Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de reflexão, de estudo, de meditação e contribuição para a formação humana e cidadã dos nossos queridos alunos do Instituto Santa Teresinha. Meus filhos, desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, que o Espírito Santo possa habitar os vossos corações e vossas mentes para melhor nos assimilar e compreender essa manhã de estudo. Desejo que Jesus Cristo também possa abençoar os vossos pais, os vossos responsáveis. Meus filhos, dando sequência ao nosso estudo de ensino religioso, hoje nós vamos nos concentrar a nossa reflexão, a nossa discussão a partir do capítulo 2.2 do material de vocês, que traz aí, enquanto o tema, Fortes Lentes para a Névoa. Então, é um título de um tema, de um texto, de uma reflexão, para usar de uma forma, de uma figura de linguagem, para que possamos meditar e falar de modo especial sobre o aspecto da sexualidade, da maturidade, responsabilidade. Então, é um tema, muitas vezes as pessoas têm tabu para falar, e o ensino religioso vem tratar da sexualidade como uma das nossas dimensões, uma das dimensões do desenvolvimento e da existência humana. Então, vamos falar um pouco sobre a sexualidade diante do projeto divino, diante do projeto humano. Então, galerinha do nono ano que já estão aí entrando diante do mundo juvenil, aonde fica visível a aparência modificada, aonde fica visível as mudanças interior e exterior. Então, é um momento aonde o ser humano, não é? Da idade de você, está passando por inúmeras transformações, não é? Inúmeros questionamentos vêm na cabeça do adolescente que está entrando no mundo jovem, tá? Então, na tela aí, o objetivo da nossa aula de hoje. Veja, descobri que a sexualidade foi tida como sagrada e ligada ao mundo transcendente, desde o começo da cultura humana, significando este que se perdeu ao longo do tempo. Então, meus filhos, para a gente ler, o material de vocês tem dois textos, mas nossa aula, para não ficar muito prolongada, não é? Aqui é apenas uma síntese, um resumo do conteúdo daquilo que é mais importante. Isso não quer dizer que você não vá fazer a leitura de todo o material, não é? Com mais atenção, com mais dedicação. E traz dois textos, não é? No material de vocês, a ilha escondida e a participante da imortalidade. Então, os dois textos, eles vão trabalhar de uma forma, não é? De metáforas para a gente, para nós, não é? Relacionarmos com a nossa existência humana, não é? Enquanto seres humanos, enquanto seres afetivos, enquanto seres que têm uma maneira e um modo de se apresentar neste mundo, tá? Então, falar de sexualidade, meus jovens, é falar, não é? De responsabilidade, é falar de crescimento, é falar de valores, tá? É falar de maturidade e, por cima de tudo, de mudanças, respeito, não é? Que nós devemos ter com nós mesmos e com os outros. Quando se trata sobre esse tema de sexualidade, nós estamos num mundo tão banalizado que as pessoas associam a sexualidade à genitalidade, não é? Mas, o sexo é um dos elementos da sexualidade. Então, sexualidade não se resume em sexo. A primeira coisa que nós devemos entender é isso, tá? Então, a maneira, a sexualidade, nós temos que relacionar e temos que ver de uma forma madura que é a maneira que nós nos apresentamos no mundo, tá? A nossa existência, como nós nos comportamos, como nós nos sentimos, como nós cuidamos do outro, como nós nos relacionamos respeitosamente com os outros, tudo isso é maneira, não é? De falar e pensar sobre a sexualidade. Contudo, nós temos que compreender que, como o próprio objetivo do nosso material vem nos, já, chamar a atenção, nos orientar, a sexualidade, ela foi, não é? Vista há muito tempo, foi tida como algo sagrado, não é? Como algo divino, mas, no decorrer dos tempos, a sexualidade, ela vai sendo banalizada, não é? Muitas vezes, as pessoas até relacionam sexo ao amor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E por isso que, muitas vezes, também, até os adultos, muitos dos pais, não sabem como iniciar uma conversa com o filho, com a filha, sobre a sexualidade. Muitos, muitos, não é? Muitos dos adultos, muitos pais, eu tenho essa experiência, não é? Por pessoas da minha família, é, acaba fingir em aceitar que o filho e a filha ainda é uma criança, ainda é um bebê, ele não cresceu. Ele não, não sabe como iniciar um diálogo, quando iniciar uma abertura, para orientar, para conversar, para conduzir, esclarecer e tirar as dúvidas do que passa na mente, na cabeça, no coração de muitos adolescentes da idade de vocês. Então, é importante esse tema, e é importantíssimo a gente entender isso de uma forma madura. saber que a sexualidade não se resume em um órgão. A sexualidade, ela é um todo do nosso existir. Por isso, o ser humano, ele é um ser de dignidade. E por ele ser um ser de dignidade, ele é um ser de valor. E ele sendo um ser de valor, ele é um ser que necessita, precisa ser respeitado. E aqui, não é, fica uma dica. Se eu não me respeito, se eu não cuido de mim mesmo, eu posso esperar mais de alguém que venha me respeitar e venha cuidar de mim? Então, quando o texto traz aí o tema para a gente, forte lentes, não é, para a névoa, quer dizer, nós temos que relacionar que é uma lente que ajuda, não é, a esclarecer algo que está embaçado. E o que é essa lente? É uma pessoa que, um adulto, maduro, responsável, que se preocupa, que ama você, que possa lhe conduzir. É essa pessoa, esse adulto, que está no papel do título dessa aula. Lentes, não é, fortes, não é, para atravessar, para esclarecer névoas. Então, o que é que acontece com muitos dos adolescentes? Quando surgem certas dúvidas, quando vêm as angústias da sexualidade, quando vêm as crises, não é, o medo, a falta de aceitação, a mudança física, a mudança psicológica, a mudança própria existencial, não é, que vem, isso é comum, já aconteceu com os adultos, acontece com, está acontecendo com você, e vai acontecer com as crianças também. Isso é comum. Então, o que muitos adolescentes fazem é procurar ajuda, não é, de uma forma errada, para outro adolescente como ele, ou para uma pessoa que não tem uma responsabilidade, não tem uma maturidade, para esclarecer de uma forma, não é, correta, de uma forma humana, de uma forma, não é, até religiosa de se falar sobre a sexualidade. A sexualidade, na visão religiosa, ela é algo sagrado. E aqui, quando se fala da sexualidade enquanto algo sagrado, o próprio sexo é algo sagrado. Porque o sexo é uma das funções primordial para a reprodução. Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai continuar falando sobre o crescimento e a maturidade, as alianças, os casamentos, não é, e o amor. Então, meus filhos, é importante procurar ajuda, ter uma direção, uma orientação, com um responsável adulto. E feliz de você que tem uma mãe ou um pai que te escuta e que você tem abertura para dialogar com eles. Porque muitos adolescentes da idade de vocês não têm um pai e uma mãe que tenham essa facilidade de abertura para falar com eles. E, principalmente, muitos jovens, adolescentes da idade de vocês não têm essa abertura, essa coragem, essa segurança para falar sobre esse assunto com os pais. Na tela, pense em tudo o que está lhe acontecendo. as descobertas, as experiências, as mudanças. Na adolescência, as características da sexualidade se acentuam. Entra-se em um mundo novo de relacionamento entre homens e mulheres, homem e mulher. As sensações e os sentimentos oscilam entre felicidade e frustração, atração, paixão, alegria, insegurança, temor e sofrimento. Isso pode trazer medo e confusão, mas é sinal de que você está amadurecendo. A maturidade é o caminho para a vida adulta e a capacidade de prever e assumir as consequências das próprias decisões. Olhe para cá, meus filhos. Então, nós estamos, não é, falando sobre sexualidade e nós temos que compreender entre essa, uma das dimensões da sexualidade, vem o que? Os sentimentos. É muito comum, garotos e garotas da idade de vocês, conhecer alguém e se dizer, se expressar apaixonados. É a metade da laranja, eu não consigo viver sem esse ser mais. E o pai e a mãe, quando vão dar conselho, vão orientar, o que acontece? Muitos acabam achando que o pai e a mãe estão errados e que o dono da razão e da verdade é a pessoa que eu estou gostando. Só escuto ela. Só que, meus filhos, se você, da idade que está, é capaz de conhecer uma pessoa e trocar, não é, o amor de um pai e da mãe que lhe criou, lhe sustentou, lhe mantém. Você vai acreditar num sentimento imediato que não perdeu uma noite de sono por você? O que acontece? É que depois vem as frustrações, vem as decepções. Eu já tive experiência de acompanhar adolescentes, não é, que queria se matar porque o fulano traiu com a colega. Que coisa, não é? Mas faz parte desse momento da descoberta da existência humana, não é, que envolve a sexualidade. Por isso, é importante conversar com um adulto. é importante ter esse apoio de saber que tudo tem um momento certo na nossa vida. Não antecipar os momentos. Da idade que vocês estão, meus filhos, é o momento de vocês se preparar para o futuro. Estudar, estudar e estudar. e ao preparar-se para o vestibular, passar no vestibular, terminar a universidade, conseguir passar no concurso, quando tiver estabilizado, que puder ajudar os pais de vocês, aí sim, vocês podem, não é, pensar em encontrar alguém para namorar. Quem dera que fosse assim, não é? mas é isso que se espera de uma sexualidade madura. Muitas vezes, se o adolescente quiser antecipar os momentos da sua vida, ele acaba o quê? Até abandonando os estudos. Imagina um adolescente, uma adolescente da idade de vocês se tornarem pais ou mães. Serão, não é, crianças cuidando de outras crianças. E a vida do estudo, um futuro, não é, que tinha para vocês um horizonte de sucesso, talvez não foi destruído, mas foi retardado. Então, meus filhos, esperamos o tempo de Deus e damos tempo ao tempo. Vamos nos descobrindo, vamos nos aceitando, vamos nos valorizando e amando no tempo certo e no tempo correto. Se você ainda não tem maturidade, se você ainda não tem responsabilidade, como você poderá fazer escolhas que podem definir toda a sua vida? Enquanto eu não tenho essa maturidade, essa responsabilidade, eu necessito do apoio do papai, da mamãe ou de um orientador ou orientadora que possa me conduzir a tomar as decisões corretas. Meus filhos, façam a leitura desse material de vocês, reflito com atenção e tentem, não é, no decorrer da vida de vocês, sempre agir com prudência, com responsabilidade e respeitando a si mesmo e respeitando o próximo. não esqueçam que cada um de vocês são pessoas dotadas de dignidade e de valores e a parte de valorizar a nossa dignidade e a parte de valorizar nós mesmos inicia primeiramente com cada um de nós. Se eu me amo, se eu me respeito, se eu me valorizo, eu sou capaz de amar, respeitar, valorizar o outro. Beijo, abraço, Fique com Deus e até a próxima se Deus quiser.